bom gente seja muito bem vindo ao canal Juno Mesquita vamos falar do belíssimo corrupião é um comedor de frutas se inscreva no canal e aqui o sininho das notificações para você ficar sabendo aí de todas as novidades aí da Caatinga deixe seu like que é muito gratificante para a gente continuar dentro dessa plataforma trazendo essas belas cenas os passarinhos da nossa região você vê aí o lindo corrupião como não tem diferença fêmea e macho é a gente tá trazendo de novo a saga corrupião ele já tá aí na sua segunda reprodução vamos mais na frente mostrar filhote e olha o canto dele gente como é lindo e esse é o canto do fêmea e macho é uma bela cena que a gente trouxe para você vamos mostrar aqui no período reprodutivo você vê ele aí que gente é no seu ninho né ele entrou com lá lagarta e agora saiu com fezes ele tá novamente aí novamente aí de novo entrando aí com esperto esperança ele saindo do seu ninho aí ele tá aí alimentando seus filhotes fêmea e macho igual falei não tem diferença de plumagem é são idênticos até no canto igual a gente tá falando aqui no vídeo são aves que se alimenta de fruta de insetos e de néctar de flores por isso tem essa cor vibrante e comentário perguntar também para gente porque que o corrupião ele é adulto ou tem corrupião ele com essa cor né essa cor bem colorida uma cor laranja e existe corrupião amarelo o corrupião amarelo geralmente ele na natureza são filhotes viu que ele nasce aí com essa flor da plumagem como você vê nessa linda imagem já o seu pai é um laranja né cor vibrante com seu olho com destaque é laranja né já o filhote nasce com cor do olho preto e a sua cor é amarelo com preto aí né mesma cor do adulto aí você vê a mamãe alimentando seu filhote né ele só dão aí fruta para o seu filhote com o passar do 28 dias 30 dias que ele pode dar fruta seu filhote no começo ainda assim quando ele nasce só pode dar é larvas insetos essa sua principal alimentação você vê o filhote já aprendeu a se virar na natureza tá comendo um resto de banana aí que eles a gente ajuda as espécies nativas da nossa região né nossos vídeos sempre a gente fala e tá aí você vê aí ó um filhote já é se alimentando sozinho na natureza eles passam mudança de pena ou com seis medidas a um ano ele passa por mudança né para ficar igual o seu papai vou mostrar mais sinais do ninho né eu te convido mais uma vez se inscreva ativa o sininho é aí o seu papai levando insetos para o seu filhote você deixe seu like aqui eu e aí e aí e aí